Nós estamos aqui na casa da Elisângela e do Elissandro, que vieram do distrito de Palmeiras em busca de trabalho aqui na capital, mas por enquanto ainda não encontraram emprego fixo e estão enfrentando dificuldades. Vamos conhecer um pouquinho da residência. Ela é alugada, eles pagam 150 reais por mês de aluguel. Tem aqui uma casa simples, ela fica aqui na periferia de Campo Grande. Eles têm geladeira, fogão, cama, mas é uma casa bem simples, né? Segundo a Elisângela, tudo foi doado praticamente. Um pouco a irmã, um pouco os vizinhos, todos contribuíram para que a família montasse aqui uma moradia na cidade. O que é que está faltando para vocês hoje? Olha, a gente só quer trabalhar, então eu gostaria que alguém nos ajudasse, onde possa deixar as crianças, para que eu e meu esposo possamos ter condições de ter a nossa casa, comprar nossos móveis, as coisas que a gente precisa, alimento, é isso. Hoje em dia as crianças ficam aqui com você e o seu marido sai à procura de emprego, é isso? Sim, eles ficam aqui comigo porque eu não tenho ninguém deixar e meu esposo sai para fazer, faz alguns biquinhos, onde ele consegue um dinheiro que a gente possa comprar alimento e pagar o aluguel. Até a gente, nós não temos condições de pagar porque, e está desempregado, então é muito difícil. E esse mês? Esse mês nós não pagamos ainda, estão devendo aluguel. O Gabriel me disse que está doido para ir para a escola, né? Você quer estudar, Gabriel? Uhum. Por quê? É porque tem brinquedo lá, esforgador. E você, Pedro Henrique, também quer ir para a escola? Quero. Por quê? Porque sim. É legal lá? É legal. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Elissandro, no que você se dispõe a trabalhar? Olha, eu tenho uma experiência pouca, mas uma experiência na parte de portaria, na área de segurança também, algumas partes básicas de informática, na área de venda, na estratégia de vendas que eu fiz pela FUNSAT, tenho um diploma, tudo. Qualquer coisa, se umas pessoas quiserem doar para mim, eu aceito de coração. As pessoas que estiverem me ouvindo e tudo, pode me doar que eu aceito, de coração mesmo.